Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui no Clash Royale Na minha conta principal E o desafio por enquanto não deu, mano Por enquanto não deu, tá muito difícil Então vamos começar a voltar novamente Aí o foco pro ranqueado, galera Estou aqui com esse deck de Golem, Double Prince aqui Executor, Mega Servo, Tornado, Foguete, Coletor de Lixir Eu posso também trocar o Mega Servo pela Máquina Voadora Tá funcionando muito bem também Mas não é o caso agora, eu vou tentar primeiro com esse deck de Mega Servo Bom, estamos aqui na minha loja e olha o que apareceu na minha loja, mano Domingão, Carta Épica Tem ali também Barbaros Elite, Cura É, mas não vai Vamos aqui, Tornadão, ganhamos um Tornado na Fátia Tem ali que é muito interessante o Príncipe das Trevas, galera Príncipe das Trevas vou comprar também Caçador não Vamos agora precisar comprar este baú lendário Que eu ganhei na loja, galera Na loja veio o baú lendário Mas eu não tenho gemas, então vamos ter que comprar 500 geminhas aqui agora Bom, galera, compramos aqui as gemas e já vamos comprar aqui o baú lendário 500 gemas Quem aí acerta a carta lendária que eu vou ganhar, mano? Já vai deixando aí nos comentários qual você acha Eu quero bruxa sombria, mano Vamos, 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 vamos Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro Temos 5 de 4 Dá pra atualizar ele já pro próximo nível Mas não é o caso agora Não vou atualizar por enquanto Mas ganhamos uma carta lendária O Mega Cavaleiro Bom, vamos jogar então aqui Tentar ali chegar na próxima liga Liga Desafiante 3 Que eu tô atrasado no push aqui, galera Bom, falta 50 troféus mais ou menos Pra gente subir de liga Vamos aqui, ó, contra o Geek The Great Vamos começar com o Mega Serve aqui atrás Porque eu não saí com um coletor Ai, será que dá pra puxar? Não dá Não vai dar pra puxar não Vamos de Príncipe das Trevas aqui Pra defender aqui esse mineiro dele Tá, deck de... Bombardeiro Será que é Gigante Real, mano? Gigante Real é uma possibilidade Esses caras utilizando Bombardeiro Normalmente tem Gigante Real ou Gigante Bárbaro de Elite, mano Meu Deus Puxa pra trás ali, meu Deus Vai, vai, vai Nossa, não pegou no Bombardeiro Não pegou no Bombardeiro Isso não vai dar muito bom não, hein Tá Beleza Até não foi tão ruim Perto do que poderia ser Mas tá valendo Vamos lá, então Ah, filha da mãe colocou ali Os Espíritos de Fogo Vai acabar batendo ali no meu Príncipe Nossa, esse Bombardeiro é muito chato, mano Esse Bombardeiro é muito chato Vamos ter que colocar aqui o Mega Servo Pra eles quando eles estiverem chegando na ponte Ai, caraca Agora complicou, hein Vamos de Príncipe das Trevas aqui atrás Segura, 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 segura Nossa, seguramos Mas, cara Olha o que ele tá fazendo, mano Mano do céu Tá, a gente vai precisar montar o Combo Eu vou precisar do meu Coletor aqui atrás, cara Porque por enquanto a vantagem é toda dele A gente vai precisar virar essa partida, mano Vamos lá Eu preciso montar meu Combo Até agora ele não sabe o meu Combo Deve imaginar que seja ali Golem Porque eu não soltei Gigante Que seria outra possibilidade Novamente agora ali Os Barbaros Elite Agora meu Executor vai ajudar ali, ó Vai conseguir praticamente dar o dano que precisar É Tá, não foi maravilhoso Mas ativamos a Torre do Rei ali É, galera Não deu por enquanto Vamos ter que fazer um corre agora Pra poder conseguir virar essa partida, mano Vamos ter que precisar ali do minuto final Com o Elixir vezes 2 Montar um Combo fortíssimo De Golem Pra chegar e destruir Torre, mano Precisamos destruir Torre Na primeira investida Vamos com o Golem aqui atrás Tá Minuto final Vamos colocar aqui o meu Príncipe das Trevas Do outro lado Pra segurar esses Barbaros de Elite Pra eles não destruírem ali a minha Torre Beleza Tá, eu não vou fazer nada Vou focar agora do outro lado Executor Ele não levou ainda a minha Torre Por enquanto Então tá empatado Tá tranquilo Vamos de Príncipe também aqui atrás Estamos ali no Elixir vezes 2 Vamos juntar tudo ali Pra não tomar dano daquele Bombardeiro rápido Tem que destruir logo aquele Bombardeiro Já foi Beleza Pode dar bom se o Executor acabar com esses Esses esqueletinhos Tá O Príncipe que poderia ajudar muito a ficar vivo Não ficou Mas O Golem tá lá batendo Eu acho que não vai ser dessa vez ainda Que a gente vai derrubar a Torre Mas a gente conseguiu dar bastante dano também Vamos ali agora de novo Tem Príncipe das Trevas aqui pra se Ai Ele mudou o lugar ali do Mineiro Mas vamos agora com força total ali atrás do Golem novamente Quem sabe agora dá hein mano Vamos lá 2 segundos Ele tá com 300 na minha Torre mano Meu Deus Ele vai pôr o Mineiro Tá Por enquanto tá bom Beleza O Bombardeiro focou no meu Golem Agora é a hora de tentar pegar ali aquele Bombardeiro E destruir aquela Torre Nossa vai dar Vai dar Já era meu amigo Vamos mandar aqui uma carinha risadinha pra ele mano Risadinha pra ele Mandou risada também Beleza mano Bom jogo aí Foi muito top mano Mandar aqui Ops É isso aí Ganhamos A partida Conseguimos ali 4.584 troféus Estamos a uma partida De conseguir chegar aí No próximo A próxima liga mano Então pegamos agora um Xing Ling aqui mano Meu Deus do céu Bom galera tem que ser agora galera Agora ou nunca pegamos o Jigsaw do Frost Sports É isso mesmo 4.560 troféus Saímos com o Coletor E ó Essa mão é uma mão que eu gosto muito de sair Coletor eu coloco aqui Já posso puxar ali no Tornado É isso que eu falei cara Coletor Tornado E Príncipe das Trevas É a melhor combinação de mão Pra eu poder sair Nesse meu deck Porque eu posso colocar o Coletor Se ele tiver Mineiro Eu posso colocar o Príncipe das Trevas Pra defender E se ele tiver Corredor Eu posso ativar a minha Torre do Rei Isso é muito bom cara Deu certo ali Em partes lá Foi muito top Já ativei a Torre Coloquei o Coletor Tô com uma vantagem boa Já posso começar ali com o Golem aqui atrás Vamos ver se a gente consegue já começar Forçando um combo ali do lado esquerdo Eu acho que é deck de X-Besta Ele colocou ali ó Corredor X-Besta ou Morteiro Corredor Cavaleiro Arqueiras Pode ser X-Besta ou Arqueiro Vamos defendendo aqui ó O bom é isso cara O meu Príncipe junto com a minha Torre do Rei Defende muito bem ali o Corredor Eita ele colocou Canhão Não é um deck de X-Besta nem de Morteiro Cara É simplesmente de Rogue Vamos lá então Vamos tentar chegar Cara agora já era meu amigo Agora já era Essa Torre já foi embora mano Meu Deus Perdeu ainda aquele Cavaleiro lá no meio Já era a Torre Nossa essa aqui tá muito bom mano Estamos com vantagem Vou colocar outro Coletor Não vou forçar mais a Linda por enquanto Vamos preparar aqui outro Coletor Já foi E agora a gente vai começar novamente ali um combo Vamos deixar aqui o Mega Servo Se precisar alguma coisa ali naquele meio Vamos deixar rodando o deck ali com o Mega Servo Dá pra gente puxar ali tudo no No Tornadão de leve As torres vão ajudar e vão destruir junto com o Mega Servo E aí meu amigo Tá muito bom pra gente Tô achando que eu vou pra 3 Coroas Cara Vou forçar ele pra 3 Coroas Que aí também consigo defender a minha Torre Só ficar de olho do outro lado Tá Ele não botou nada Cara Esse cara tá ferrado Esse cara tá ferrado meu amigo Agora sim Acho que a gente vai Nossa Colocou o Morcegão Bem na hora E coloquei ali meus O meu executor Agora já era meu amigo Colocou ali o Canhão Pra segurar o Golem Meu amigo 1200 naquela Torre Não vai aguentar Bola de Fogo em cima de tudo Cara Conseguimos Vamos até mandar aqui uma carinha pra ele Um obrigado Porque mano Já era Sem chance Digsal Sem chance Vamos lá Muito bem Bom jogo Ganhamos Ele mandou ali uma carinha feliz Beleza Show de bola Conseguimos ali chegar Finalmente A nova Liga Galera Liga Desafiante 3 E agora rumo A mestre Mano Então já deixa aquele like Se você confia Mano Vamos subir aí Em busca Em busca de Liga Liga Mestre E na sequencia Eu volto com mais vídeos Também aqui no canal Bruno Clash Hoje fique ligado Eu vou tentar trazer mais um vídeo A tarde Então provavelmente pode ser um vídeo De Fortnite Quem gosta de Fortnite Comenta aqui embaixo Deixa aí embaixo Se você tá jogando também Fortnite Mobile Pra vocês que estão jogando Quero só ver quem curte E quem apoia aí Um vídeo extra A noite De Fortnite Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Chegamos aí A Liga Desafiante 3 E também ganhamos uma carta lendária Na loja Então é isso Se inscreve no canal Tamo junto Não esquece De dar aquele like É nóis Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho